Eu queria aqui lhe dizer uma coisa que eu conheci ontem, mas eu queria até chamar a atenção do André, que representa o ministro da Saúde, Padilha, porque 6% da população brasileira é portador de alguma doença rara. E nós muitas vezes, e temos já tratado das pessoas com deficiência, e lá no Senado, por exemplo, há semana, tudo da deficiência das pessoas com alguma portadora de necessidade especial. Mas eu ontem recebi a visita de uma pessoa que aqui está, que me sugeriu algo que me parece extremamente justo. Vocês sabem, por exemplo, quem é o físico Stephan Hawkins, que embora portador de uma doença rara, ele tem tido uma contribuição extraordinária para a humanidade, explicando, por exemplo, a origem do universo. Algumas pessoas que, às vezes, tendo, sendo portador de uma doença rara, chegam ao posto mais importante, praticamente, de seu país, que é o mais poderoso do mundo, como é o caso do presidente John Kennedy, ele tinha também uma doença rara. E há pessoas que, embora portadoras de doença que eu não conheço tão bem, toda a sua origem, tudo, como é a osteogénesis, a osteogénesis imperfecta, o imperfeito, que é uma fraqueza nos ossos e tudo e que faz com que qualquer pessoa, com isto, passe a ter inúmeras quebras de seus próprios membros e também a necessidade de inúmeras cirurgias, numa quantidade fantástica. E, apesar disso tudo, uma pessoa que é portadora disto e companheira nossa que aqui se encontra, que é a Adriana Dias, eu vou pedir para vocês se levantarem. Ela, olhe para trás também, por favor. Eu queria dizer que a Adriana Dias está propondo, e o André, tomando a iniciativa, já disse que vai conversar com ela, mas eu quero, André, eu vou propor o que ela me propôs, que possa haver o dia da doença rara no Brasil, para que todos nós possamos averiguar como pessoas com essa doença que ela tem, são 12 mil no Brasil, e as outras doenças raras, chega a 6% da população. E será tão importante, eu quero levar esta sugestão ao ministro Padilha, para que ela, inclusive, todas as iniciativas que possam colaborar para que essas pessoas tenham uma maior atenção. Muito obrigado, Adriana, de estar aqui. Legenda Adriana Zanotto